Aproveita, enquanto você pode comprar Ethereum abaixo dos 4 mil dólares, porque os patinhos feio em um boom market podem surpreender e muito dentro do mercado cripto. Olha só galera, estamos aqui com a tela do CoinMarketCap que acaba reunindo ali as principais cotações, os principais ativos dos mercados. E dá uma olhada nisso daqui, nós temos o ranking das principais criptos do mercado, temos aqui Bitcoin, temos aqui Ether e olha aqui em terceiro lugar, XRP. Só nos últimos 7 dias, XRP está saltando 59%, é um projeto que se olhar para um prazo maior, está valorizando mais de 200%, numa janela de um mês. Então, muita gente falava que nossa, Solana ia flipar Ethereum, ia passar Ethereum, e pode evidentemente passar, mas olha o que está rolando aqui no curto prazo, XRP subindo forte e ganhando muito espaço. Nos últimos 7 dias, olha só, Ethereum saltando quase 3%, enquanto Solana caindo quase 12%. Então, muito cuidado com certezas no mercado cripto, porque quando chega o boom market, muitas coisas podem acontecer e muitos projetos que estavam aí para trás podem andar forte, e muitos projetos que pareciam que iam ir super bem, não vão performar. Olha aqui alguns projetos, Litecoin, Uniswap, coisas mais antigas, o quanto elas estão andando e performando bem. Eu acho que isso não pode ser ignorado, mas eu quero trazer para vocês aqui Ethereum, porque muitas pessoas estão ignorando principalmente isso daqui. Aqui nós estamos com a plataforma da Social Value, que eu consigo ter informações do mercado cripto como um todo, inclusive é uma plataforma que você consegue ter informação dos ETFs, de Ethereum, Bitcoin, os ativos, acompanhar eles em carteira, tem um fórum aqui dentro, é super legal. E vai ter um airdrop dessa plataforma, o link está na descrição para que você possa participar e ganhar 20 mil pontos gratuitamente, para se cadastrar aí nessa plataforma. E olha isso aqui, nós temos aqui dia a dia os flows, as entradas e saídas de recursos nos ETFs de Ethereum, desde a sua concepção, desde o início de negociação lá no dia 22 de julho desse ano. Dá uma olhada nisso daqui, nós tivemos por muito tempo um certo desinteresse em Ethereum, alguns dias ele positivos, outros negativos, mas andando muito de lado, até o início de novembro. No início de novembro, olha só o quanto começou a ficar mais forte aqui, essa questão, e nós tivemos na última sexta-feira a maior entrada de recursos nos ETFs de Ethereum da história, foram 330 milhões de dólares, dá para ver aqui, 332 milhões de dólares, é muita coisa. Isso mostra o interesse institucional no Ethereum, porque esse flow aqui foi maior do que o próprio Bitcoin, Bitcoin, se nós olharmos aqui, no que foi sexta-feira, eu vou mostrar aqui para vocês, para o Bitcoin nós tivemos ali algo próximo de 300 milhões, 320, e para o Ethereum foi ali muito maior, foi 330, e o Ethereum é cinco vezes menor que o Bitcoin. Então, para o Bitcoin a gente tem um tempo muito maior, desses ETFs funcionando, vou até trazer aqui num gráfico semanal, dá para ver mais claramente, o quanto que está entrando de grana nos ETFs de Bitcoin, a gente está falando ali em mais de 30 bilhões de dólares que entraram esse ano, mas para o Ethereum a gente está vendo esse movimento que, poxa, por muito tempo esqueceram e agora estão olhando para ele e estão, enfim, trazendo grana, o que é super importante aí. Vale frisar, galera, que nós só temos dois ativos, duas criptos, que tem ETFs listados em bolsa, Bitcoin e Ethereum. Não tem ETF aprovado e que funcione de XRP, de Solana ou de qualquer outro criptoativo, então, Ethereum tem muitas vantagens em relação a outros projetos, porque ele tem ETF listado em bolsa, diferente de todos os outros ativos além de Bitcoin. Então, só Bitcoin e Ethereum tem essa vantagem, e agora estão começando a colocar grana aqui em Ethereum, o que é super interessante. Outro ponto que é bem legal, eu gosto de assinar algumas researches, como a K23, aqui, que ela traz algumas informações bem legais do que está rolando no mercado e afins, e aqui eles trouxeram essa questão da relação Ethereum-Bitcoin, que está em um patamar mais interessante agora. Quando nós temos essa relação caindo, significa que Bitcoin está se fortalecendo frente a Ethereum, e quando essa relação está subindo, significa que Ethereum está mais forte do que Bitcoin. E agora, quando nós olhamos aqui para gráficos, dá uma olhada nisso aqui, nós conseguimos ver claramente que essa relação está melhorando. Nós chegamos aqui, lá em meados do dia 20 de novembro, com essa relação bem baixa, em 0,032, e agora já está melhorando aqui. Fica boa essa relação quando a gente passar essa média de 200 aqui, que está em 0,042. Então, é super importante olhar para o que vai ser agora no curto prazo. Se a gente está vendo aqui, essa relação aumentando, significa que Ethereum, desde o dia 20 de novembro, está performando melhor do que Bitcoin, o que é interessante. E quando a gente pensa em uma out-season de verdade, em muitas out-coins andando forte, a gente tem que ver essa relação subindo, assim como foi aqui em 2020. Essa relação andou bastante, de maio de 20 até o topo, que a gente teve daquele ciclo que foi em novembro de 21, 305% a mais. Foi que Ethereum performou do que Bitcoin. Isso não quer dizer que Bitcoin vai cair, só quer dizer que Ethereum vai performar melhor do que Bitcoin. Então, a gente está vendo aqui isso nos últimos dias, até quando a gente vem aqui para o Ethereum, dá uma olhada. A gente tem aqui Ethereum em praticamente 3,600. E Ethereum, ele não rompeu aqui no gráfico semanal, a máxima que ele teve esse ano, nos 4,100. Então, a gente tem muito espaço ainda para Ethereum andar. Ele estava aqui na região dos 2,300, 2,200, ficou aqui um pouco de lado, muita gente desesperançosa em relação a Ethereum. E aí, ele rapidamente, do início de novembro para o fim do mês, andou quase 50%, o que é super interessante. Então, Ethereum, para mim, é uma das criptos que, poxa, é a segunda maior cripto do mercado. É uma cripto que, cara, se o mercado subir, ela tem que subir, ela tem que acompanhar junto, porque muito está sendo desenvolvido ali dentro, o RWA e N outras questões. Quando a gente olha para stablecoins, que é para dinheiro novo que entra no mercado cripto, atingiu aqui a máxima de 186 bilhões de dólares. Atingiu a máxima histórica. Isso aqui quer dizer que mais dinheiro está entrando no mercado cripto via stablecoin. E aí, quando nós olhamos aqui para o próprio DeFi, para entender, cara, de onde vem isso daí? E aí, a gente está falando, né, em chains, que, poxa, olha só, 56% de todo o DeFi é Ethereum. E aí, você tem aqui algumas segundas camadas, como a BSC, como a Base, como Arbitrum, como Optimism, que elas também são da Costema Ethereum. Então, somando tudo, a gente está falando que quase 70% de todo o DeFi é Ethereum. E aí, quando a gente vem para a RWA, né, para ver essa questão de stablecoins também, que eu falei para vocês, a gente pode vir aqui em stablecoins, nesse site aqui do RWA.XYZ, que é super legal. E aqui em stablecoins a gente consegue ver, né, quantos stablecoins estão divididas pelas blockchains. Olha só, 108 bilhões de dólares está na blockchain do Ethereum. 61 bilhões está na Tron. Binance está correlacionado a Ethereum. Arbitrum, correlacionado a Ethereum. Solana tem 4 bilhões. Não que Solana não seja interessante, não que Solana não possa crescer, pode, mas, cara, não esquece Ethereum, né, olha o tamanho que ele tem, olha a representatividade. Então, assim, mais pessoas estão indo para a cripto, mais institucionais estão investindo em Ethereum, que não faziam isso antes. A quantidade de stablecoins está na máxima, tá, histórica, ou seja, mais dólar novo está dentro do mercado cripto para comprar mais ativos, e o segundo maior ativo do mercado é Ethereum. A gente não pode esquecer isso. E ele está longe ainda da máxima desse ano, nos R$4,100, e longe da sua máxima histórica, nos R$4,900. Então, Bitcoin já rompeu e muito sua máxima histórica, né, a máxima histórica estava em R$6,900, e agora a gente está perto do R$100,00. Cara, por que que Ether não pode passar do R$5,000? Uma vez que fundamentos estão indo bem, utilização está indo bem. Olha aqui, a quantidade de stablecoins ali no ecossistema Ethereum. Cara, não tem por que ignorar Ethereum, tá? Acho que quem ignorar Ethereum aqui, enquanto pode comprar abaixo dos R$4 mil dólares, vai se arrepender, porque o mercado ele acelera, e acelera muito forte, nem sempre ele é completamente racional, né, porque quando a gente olha para a XRP, ó, dá uma olhada no que rolou aqui com o XRP. A gente está falando que, olha, XRP, até novembro, estava aqui na casa dos R$0,53 de dólar. E XRP andou aqui, ó, em cinco semanas, 337% de uma vez. E assim, não tem tempo. Ah, não, vou esperar, vou me posicionar. Cara, vai de uma vez. E ou você se posiciona, ou você vai perder. Não tem o que fazer, tá? Então, assim, Ethereum para mim, abaixo dos R$4,00, ainda é um presente para a gente nesse ciclo. Acredito que a gente pode ver em lugares muito maiores. E muito cuidado com narrativa, né, porque o mercado, ele se ajusta muito rápido e muitas coisas novas podem surgir. E já pensou, os ETFs, eles começam a provar a questão de staking, de Ether ali? Já pensou, as pessoas começam a usar muito mais Ether, porque juros nos Estados Unidos caiu muito e você consegue ter aqui um yield, né, ter um rendimento, investir em Ethereum de 3,5% ou 4% ao ano e muita gente começa a investir em Ethereum por conta disso? É a segunda maior cripto do mercado. É a única cripto, além de Bitcoin, que tem ETF disponível. Então, assim, eu não iria ignorar. E um outro ponto importante, né, aqui nós temos a dominância do Bitcoin em relação ao mercado cripto. Significa e mostra, né, quanto que Bitcoin representa de todo o mercado cripto. E a gente está falando que ele representa, hoje, 56%. Ele chegou, as semanas atrás, está ali na casa dos 61%, ou seja, a dominância está caindo. Se a dominância cai, significa que nós temos mais espaço para outras criptos andarem. E se essa dominância cai e Bitcoin vai perdendo representatividade, um dos principais players que vai pegar isso, pegar essa representatividade, é Ethereum por ser a segunda maior cripto do mercado, tá? Então, a gente já está em um cenário muito mais propenso a nós vermos uma grande out-season, tá? Porque a dominância, ela já está caindo. Mais dinheiro está fluindo para altcoins e se dinheiro flui para altcoins, tende a fluir aqui para Ether, tá? Ether não pode ser ignorado. E a gente está vendo aí muitas altcoins andando super bem, né? Olha a Uniswap, o quanto que está andando, né? O do dia 4 para cá saiu de 7, ó. Quase dobrou, ó. 94% de noveio para cá. Então, acho que assim, tem muita coisa boa nesse mercado e a gente não pode ignorar, tá? Enquanto você pode comprar Ether aí abaixo dos 4, eu aproveitaria, tá? Porque, além de ser um baitativo, você consegue usar no DeFi, consegue usar em pool de liquidez, consegue usar na Aave para tomar empréstimo, consegue usar como garantia, consegue N coisas que com outros ativos você não consegue tão bem, com o próprio Bitcoin ativo você não consegue. Então, assim, galera, aproveitem enquanto dá para comprar Ether abaixo dos 4 mil dólares. E quero saber de você, tem comprado, tem acumulado Ether aí em carteira se eu tenho preferido outro ativo. Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E, claro, utiliza o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.